A CIDADE NO BRASIL Eu acho que foi um centro de Fernando, a bola caiu perto de mim e eu só chutei com toda a minha força e depois vi a bola entrar. Eu falava aqui com meus companheiros, eu já estreiei no Banfield e também fiz um gol e estava muito esperançado de poder fazer uma hoje. Eu tive uma oportunidade no primeiro tempo, fui embora, mas no segundo tempo tive a revancha e por certinho pudimos empatar o partido. Antes de chegar aqui, sabia que era os 100 anos de Davila Belmiro, não esperava estrear neste jogo, mas é uma alegria muito grande poder ficar na história do clube.